É isso aí, já estamos aqui já no SBT Meu amigo cantor aí, mostra o CD Nós juntos misturados Beleza galera, estou aqui com palhaço simpatia, sucesso Alô galera do... o sucesso continua Alô José Onias, alô Bari, alô toda a galera do grupo aí Aquele abraço de Dada Gomes Estou aqui com palhaço simpatia ao vivo no SBT Para fazer a gravação no Ratinho hoje, tá bom galera? MC Tapioca, lá MC Tapioca MC Tapioca? É, manda um alô para ele lá em Guarujá Alô MC Tapioca, aquele abraço para você aí em Guarujá Olha, o SBT aqui mesmo, tá vendo o bateu? Um abraço de Dada Gomes Juntos misturados, falou bom trabalho, meu irmão está por ali, é nóis É nóis Vamos que vamos, simpatia do SBT com o Dada Gomes aqui Manda um alô também, picada de cobra, velho Alô meus irmãos, bom trabalho O picada de cobra, lembra não? Zé Lima esteve aqui, olha lá Nós juntos misturados, vamos que vamos, já é Vamos lá usar alguma coisa não, está ao vivo Já é galera, sucesso aí a toda galera aí que está curtindo a gente E acredita no palhaço simpatia que traz E acredita aí no simpatia que é o cara, viu? Já é Já é Já é